Olá queridos amigos, no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, defende sua fé no Sinédrio, o tribunal religioso judaico em Jerusalém. Estevão faz um extenso relato da história de Israel, de Abraão a Moisés, destacando como Deus sempre esteve presente e foi fiel ao seu povo, apesar de sua desobediência e de sua rebelião. No entanto, Estevão acusa os ouvintes de serem culpados de rejeitar o Messias, Jesus Cristo, assim como seus antepassados haviam rejeitado os profetas enviados por Deus. Isso enfurece os líderes judeus que o acusam de blasfêmia e o levam para fora da cidade. Para apedrejá-lo até a morte. Em meio ao seu martírio, Estevão tem uma visão de Jesus à direita de Deus no céu, o que fortalece sua fé e o leva a orar por aqueles que o apedrejam. Este capítulo mostra a valentia de Estevão ao defender sua fé mesmo no meio da perseguição e como sua morte marca o começo de uma intensa perseguição contra os primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém. O capítulo 7 de Atos apresenta vários temas importantes e impactantes. Número 1, a defesa da fé. Estevão defendeu sua fé em Jesus Cristo diante do sinédrio, mostrando coragem e convicção, apesar do perigo que enfrentava. Seu discurso destacou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e como Deus operou ao longo de toda a história de Israel. Segundo tema, a fidelidade de Deus. Através do relato de Estevão, a fidelidade de Deus ao seu povo é enfatizada ao longo da história, apesar de seus fracassos e rebeliões. Deus sempre esteve presente com o seu povo e cumpriu as suas promessas. Tema número 3, a rejeição do Messias. Estevão acusou seus ouvintes de rejeitarem o Messias, Jesus Cristo, da mesma forma que seus antepassados rejeitaram os profetas enviados por Deus. Este tema ressalta a resistência de algumas pessoas em aceitar a verdade sobre Jesus Cristo e sua mensagem. Tema número 4, o martírio de Estevão. O capítulo culmina com o martírio de Estevão que foi apedrejado até a morte por sua fé em Jesus Cristo. Sua disposição de morrer por aquilo em que ele acreditava é um testemunho poderoso do seu compromisso com sua fé e sua confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Tema número 5, a visão celestial de Estevão. Antes de morrer, Estevão teve uma visão de Jesus à direita do Pai no céu. Essa experiência sobrenatural mostra a glória de Cristo e fortalece a fé de Estevão, mesmo em seus últimos momentos. Para resumir, o capítulo 7 de Atos aborda temas fundamentais como a defesa da fé, a fidelidade de Deus, a rejeição do Messias, o martírio pela fé e as experiências sobrenaturais, tornando-o uma passagem rica em significado e impacto. Estevão foi fiel. E você, tem sido fiel a Deus? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.